Olá, muito boa tarde pra você de casa. Oi, Alô, boa tarde. Boa tarde pra você, Amanda, e pra você que nos acompanha nesta quinta-feira, hoje é dia 7 de outubro. E vamos aos destaques de hoje. Jovem de 18 anos é preso depois de confessar que agrediu em Teada, uma menina de 4 anos. Operação prende 6 pessoas em Currais Novos e Caicó, suspeitas de integrar infacção criminosa. Bombeiros controlam incêndio dentro de uma casa no bairro do Alecrim, em Natal. A Polícia Rodoviária Federal vai leiloar mais de 300 veículos apreendidos aqui no Estado. Parnamirim e Mossoró começam a aplicar terceira dose da vacina contra a Covid em profissionais da saúde. Vai ter Réveillon, Prefeitura de Natal prepara a contratação de empresa que fará a queima de fogos em praias da capital. E vai ter Carnatal, começou hoje a venda online de Abadás para Micareta, prevista para acontecer em dezembro. O Bora RN está no ar. E olha, a gente começa essa edição do Bora RN com uma notícia de agora, né? Que está acontecendo nesse momento, Amanda. A gente tem aí imagens porque está acontecendo uma paralisação dos rodoviários aqui no Canal do Baldo. Exatamente, em frente ali, justamente em frente ao sindicato deles, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários aqui do Rio Grande do Norte. Por conta disso, a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Natal já faz aí o alerta, porque as linhas que circulam então no Alecrim, né? Que aí é essa região do entorno, Alecrim e Cidade Alta poderão sofrer atrasos ao longo do dia de hoje. E aí a Secretaria já faz também uma recomendação para que as pessoas deem preferência a usar as ruas Jaguarari e São José, também desembargador régulo Tinoco, para desviar dessa região. Então, ali a gente vê ali na altura do viaduto do Baldo, o sindicato fica ali nas proximidades onde estão aí, você vê nas imagens, todos esses ônibus parados aí em frente. Quem puder evitar essa região melhor por conta dessa paralisação que os rodoviários fazem aí desde o finalzinho da manhã de hoje. E olha, a nossa produção, Elô, já entrou em contato com o sindicato para saber o motivo, né? O que é que levou então aos rodoviários paralisarem os trabalhos, cruzarem os braços nesse momento no canal do Baldo, mas a gente ainda não conseguiu contato com ninguém. Estamos tentando, Elô, ainda hoje no programa, pode ser que a gente consiga trazer o real motivo então dessa suspensão aí dos rodoviários. Segundo algumas informações que já circulam aqui na internet, os rodoviários cobram a negociação da data base, que inclusive, Amanda, eu lembro que a gente há cerca de algumas duas, três semanas mostrou também aqui no Bora, uma paralisação semelhante e eles tinham algumas reivindicações. Lembra que tinham suspendido... Foi uma paralisação logo pela manhã, não foi de duas horas, né? Eles demoraram para abrir os portões, não foi isso? Bem lembrado, Amanda. O principal motivo na época foi a demissão de alguns funcionários. Então, no que foi negociada essa readmissão dos funcionários, eles voltaram a trabalhar normalmente. Mas naquela pauta, na época, já existia essa questão da negociação da data base, que aí parece que é então o principal motivo desse protesto de hoje. Segundo os rodoviários, os empresários não querem discutir nem a possibilidade aí de um reajuste salarial até que o impasse envolvendo o reajuste ainda do ano passado, que está judicializado, seja solucionado. E aí aqui, alguns sites, alguns blogs já estão dando aí uma previsão de que o trânsito seja liberado aí por volta da uma hora da tarde. Então, já já há a expectativa de que seja feita essa liberação. A qualquer momento, então, a gente volta com mais informações sobre essa paralisação, porque agora, Elô, a gente vai trazer um caso chocante, que aconteceu, sabe onde? Em Caicó, gente. Um jovem de 18 anos, ele foi preso porque ele confessou ter espancado uma criança de 4 anos, uma menina, gente. Olha que absurdo. Aqui na cidade de Corrasnovos, uma criança de 4 anos, ela foi agredida. Essa informação chegou à Polícia Militar através de uma denúncia de que no Hospital Mariano Coelho, hospital aqui da cidade, uma criança tinha dado entrada com 4 anos e ela apresentava alguns hematomas. A Polícia Militar foi ao local, conversou com a mãe dessa criança e, segundo informações, após apurar todos os fatos, constatou-se de que o namorado da mãe dessa criança é quem teria efetuado as agressões. De fato, esse suposto autor do crime, ao ser apresentado no plantão de polícia, seria um adolescente. Contudo, essa situação já foi esclarecida, ele é maior de idade, tem 18 anos e o auto de apreensão de adolescente foi convertido em auto de prisão em flagrante e, neste momento, ele está sendo encaminhado para o presídio de Caicó, onde responderá pelo crime brutal que ele praticou. A gente se deslocou até o hospital na manhã de ontem e, chegando lá, recebemos as informações e as documentações de que a criança teria sofrido asfixia, do tipo esganadura, chegou no hospital com uma hemorragia intestinal alta, hemorragia, e também marcas de violência física no corpo, do tipo dentada, mordida. O Hospital Regional de Currais Novos transferiu essa criança por meio do SAMU para o Valfredo Gurgel, onde ela recebe todos os cuidados, se encontra na UTI, o estado de saúde dela é estável. Nós estamos mantendo contato com o serviço social de lá e os médicos que estão cuidando dessa criança. Então, hoje, nós já tivemos informações de que também está sendo investigado a questão do abuso sexual. Meu Deus do céu! E ele ainda tentou mentir a idade, né, Amanda, dizendo que tinha 17 anos? Que era menor de idade. E tem um detalhe ainda que eu acho mais impressionante, é o fato que a mãe da menina ainda tentou defendê-lo, Elô. É comum nesses casos, né? Às vezes a mulher ali, a dependência, às vezes, emocional, financeira, enfim, de vários tipos, ela é tão grande... Às vezes pode ser medo também, né, Elô? Às vezes o magra... Sim, medo. Mesmo tendo agredido a própria filha, né, ali, enfim, é muito complicado também para a gente fazer julgamento. A gente agradece, inclusive, a Cides TV de Currais Novos, que mandou esse material e também está lá trabalhando bastante na apuração desse caso. E olha, Amanda, uma casa, viu? Pegou fogo, a gente tem imagens aí do corpo de bombeiros. Gente, que susto! Já pensou? Imagina, uma vela. Segundo os bombeiros, o homem deixou, saiu de casa, parece que ele é um homem bastante religioso, deixou uma vela acesa dentro de casa e aí, imagina, pegou fogo aí nos cômodos da casa, os bombeiros tiveram, na verdade, os vizinhos, foi quem perceberam, né, sentiram o cheiro da fumaça. Eles arrombaram a porta de tudo, não foi? Eles arrombaram e aí eles próprios chamaram aí o corpo de bombeiros que foi até essa residência para controlar as chamas. Isso aí aconteceu em uma casa na Avenida Presidente Quaresma, no bairro do Alecrim, hoje pela manhã, para controlar até que foi rápido, viu? Durou cerca de 10 minutos para controlar as chamas. Só aquele rescaldo que os bombeiros fazem, né, após o incêndio, eles ainda ficam ali atuando para não haver mais possibilidade de uma nova incidência aí de o cômodo pegar fogo novamente. Mas está aí, fica esse alerta também, né? E que bom que ninguém ficou ferido, né, Elô? Ninguém ferido. Não tinha ninguém na casa, mas aí fica esse alerta para as pessoas, né, tomarem cuidado com velas, com coisas que possam aí desencadear algum incêndio como esse. Bom, Elô, agora a gente vai falar de uma força-tarefa de combate ao crime organizado do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que prendeu hoje pela manhã seis pessoas em Currais Novos e Caicó. A Operação Tororó cumpriu ainda 13 mandados de busca e apreensão. Os policiais apreenderam drogas e balanças de precisão. Os presos são suspeitos de integrarem uma facção criminosa com atuação na região Seridó, que seria responsável, segundo a Polícia Federal, por vários crimes violentos nessa região. E uma operação deflagrada hoje de manhã em São Bento, no sertão da Paraíba, cumpre 39 mandados de busca e apreensão e também de prisão. Alguns deles, inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, além do estado do Mato Grosso do Sul. A Operação Terceiro Mandamento tenta desarticular uma organização criminosa que faz circular mercadorias sem recolher o ICMS ao estado da Paraíba. Durante as investigações, ficou demonstrado que 80 empresas de fachada foram criadas e usadas por esse grupo para receber e emitir notas fiscais. 881 milhões de reais em mercadorias teriam sido movimentados dessa forma ilegal, livre de impostos. E uma outra operação, dessa vez aqui no Rio Grande do Norte, apreendeu só essa semana 1 milhão e 700 mil reais em produtos. A Operação Linha Reta da Tributação e Polícia Rodoviária Federal fiscaliza a entrada de mercadorias sem nota aqui no estado. Foram três dias de intensas fiscalizações nas rodovias que dão acesso ao Rio Grande do Norte, em especial a região Seridó-Potiguar. Entre a segunda e a quarta-feira desta semana, auditores da Secretaria Estadual de Tributação e agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam 1 milhão e 700 mil reais em mercadorias irregulares. A maior parte, 1 milhão e 300 mil em confecções. Também foram apreendidos 300 mil reais em gêneros alimentícios e 100 mil reais em outros artigos e acessórios. A operação, que recebeu o nome de Linha Reta, autuou 26 veículos que identificou empresas que não possuíam nenhuma operação de vendas com nota fiscal nos últimos meses. O sistema de inteligência da tributação detectou que esses estabelecimentos não possuíam nenhuma entrada de nota fiscal ainda nesse ano registrada no nosso sistema. A autor dos produtos recolhidos deveriam ter gerado mais de 372 mil reais de impostos ao Estado, que acabaram sonegados pelas empresas. Para recuperar as mercadorias apreendidas, os empresários terão agora que pagar uma multa e também o imposto devido. A grande finalidade dessa operação é combater a sonegação, combater aqueles contribuintes que, infelizmente, utilizam práticas imensivas a todo o mercado, porque aqueles contribuintes que pagam os seus tributos em dias acabam sendo prejudicados por essas práticas desses contribuintes. E a Polícia Rodoviária Federal, no Rio Grande do Norte, realiza amanhã o quarto leilão de veículos deste ano. Veículos apreendidos em operações ou blitz da Polícia Rodoviária Federal em rodovias do Rio Grande do Norte irão a leilão nesta sexta. Serão 336 carros e motos distribuídos nos pátios da Transguarde de Natal, Caicó e Mossoró, além da Unidade Operacional de São Gonçalo do Amarante. O leilão acontece de maneira exclusivamente online, através do site do leiroeiro, que é o www.mnleilão.com.br. Os lances já podem ser iniciados, certo? Amanhã, no dia 8, é que termina. Dentre os veículos, nós sabemos que tem alguns com documentação atrasada, mas a pessoa que faz o lance e que arremata o veículo vai com toda essa documentação em dia, devendo ser pago apenas o ano corrente, as taxas de licenciamento do ano corrente, bem como taxa de transferência, o percentual do leiloeiro, que é de 8,5%, e o ICMS. O edital do leilão foi publicado e está disponível no site do leiloeiro. Lá é possível ver detalhes dos veículos, lances iniciais, além de direitos e responsabilidades dos arrematantes. Podem fazer a visitação até hoje no pátio da Transguarde de Caicó, no pátio da Transguarde de Mossoró, no pátio da Transguarde aqui de Natal, que fica no bairro de Bom Pastor, bem como no nosso posto da PRF de São Gonçalo do Amarante. Os lances podem ser feitos pela internet até o final dessa sexta. Esses veículos muitas vezes ficam retidos por muitos anos, né? A lei prevê que se ficar mais de três meses retidos, já é possível serem leiloados, né? Esse dinheiro entra para os cofres da União e faz com que a máquina gire. Então, é muito importante que as pessoas que ainda querem reaver seus veículos vão no prazo estipulado em lei buscá-los de volta. Senão, os pátios não podem ficar transbordando de veículos e a gente precisa realmente fazer os leilões até para que a máquina gire. E olha, a Secretaria de Serviços Urbanos começou mais uma vez a cadastrar trabalhadores informais e ambulantes da praia de Ponta Negra. Uma fila de ambulantes foi formada no começo da manhã dessa quarta-feira na Avenida Erivan França, em Ponta Negra. Eles aguardavam receber uma ficha para se cadastrar na Secretaria de Serviços Urbanos de Natal. Quando chega essa época de veraneio, Ponta Negra é um dos destinos mais procurados dos turistas, do Brasil todo. Então, vem muitas pessoas de outros estados que negociaram aqui. E aí, o secretário da Panólica convidou a equipe dele, chamou a equipe dele de fiscalização, a equipe técnica, para que viesse e fizesse cadastro, para que realmente possa, quem é de Natal, trabalhar em Natal. O cadastramento ocorrerá na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, que fica na Avenida Nevaldo Rocha. O vendedor ambulante deve levar um comprovante de residência, CPF e documento de identidade. O cadastramento vai acontecer na sede da Semurve, com o pessoal da Censur. A Semurve fica na antiga Bernardo Vieira, próximo, na esquina com a Chave da Salveira, junto ali ao Morro Branco. Começa hoje, dia 6, dia 7, dia 8, e tem o recesso do feriadão, e retornamos dia 13, 14 e 15, sempre das 9 às 15 horas. Silvaneire comercializa Caragé há 22 anos em Ponta Negra. A vendedora ambulante reclamou que fez outros cadastros na prefeitura, mas que nenhuma melhoria é feita para o grupo. Eles mandam a gente ir para a Semurve, a gente vai fazer reunião e nada é resolvido. Então vai ter essa engorda agora da praia. A gente está preocupado, porque eles disseram que interdita a praia, e a gente vive da praia. Então a gente quer uma solução, o que é que ele pode fazer pela gente. Encerrado o período de cadastramento, a censura vai publicar no Diário Oficial do Município a relação com o nome e CPF dos cadastrados. A fiscalização de ambulantes começará a ser feita na Orla de Ponta Negra, 15 dias após a publicação. Só vai poder trabalhar na Orla de Ponta Negra, quem estiver cadastrado com seu cartão de QR Code. Está cadastrado, mas está aqui, veio a fiscalização. Se não apresentar o cartão de QR Code, ele vai ser convidado a sair, a parar de trabalhar até que ele volte com o cartão de QR Code dele e mostrar para a fiscalização e então ele volta a trabalhar. Agora a gente vai fazer o intervalo rapidinho e na volta você vai ver que vai ter Carnatal e vai ter Réveillon também esse ano aqui em Natal. Isso mesmo, Elô. Já começaram as vendas dos abadás para o Carnatal. E outra coisa, a Prefeitura já está preparando a queima de fogos nas praias de Natal. Olha que coisa boa. A gente volta já já. A CPI da Covid na Assembleia Legislativa recebeu ontem o secretário-executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas. Mas, como a gente já tinha previsto aqui, né, Amanda? Ele entrou mudo e saiu calado, Elô. Pois é, ele que poderia ter esclarecido várias coisas. A principal delas, a compra de respiradores que nunca chegaram aqui no Estado. E vale salientar que o governo pagou quase 5 milhões por esses respiradores e eles não vieram. Vamos conferir na reportagem. Gabas foi convocado para prestar esclarecimentos na CPI como investigado. Mas, como a Justiça Estadual concedeu habeas corpus ao empresário, o mesmo fez uso do direito constitucional ao silêncio no depoimento, que no fim das contas não aconteceu. Além dos deputados, membros titulares da CPI da Covid, outros parlamentares da Casa participaram da reunião, além de senadores da República. Um deles foi o Potiguar e Stevenson Valentim. Então, o interesse particular do Capitão Estiço, porque eu sou cidadão, eu sou Potiguar, eu sou daqui do Rio Grande do Norte, sei o quanto custa, defendo o erário público, combato a corrupção mesmo, é uma da minha linha de atuação no Senado e de fiscalização. São nossas funções. Então, trazer um senador do mesmo partido, com a mesma ideologia, com a mesma ideia de combater a corrupção, não é para assustar ninguém aqui. Pelo contrário, a gente busca a verdade. Se a verdade favorecer a governadora, ok, problema nenhum. Se a verdade desfavorecer alguém, que esse alguém seja punido, seja o presidente da República ou seja o governo de Estado ou prefeito. Outro senador que compareceu à reunião foi Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Girão é membro titular da CPI da Covid no Senado. De acordo com ele, o depoimento de Gabas é importante não apenas para as investigações feitas aqui no Estado, mas também no âmbito nacional. Nós estamos aqui, né, numa comissão informal do Senado, vim acompanhado pelo senador do Rio Grande do Norte, Stevenson Valentim, viemos no mesmo voo, já voltamos depois, porque a gente espera, de alguma forma, poder colaborar para uma CPMI, que nós já conseguimos assinaturas, né, só precisavam de 27 assinaturas de senadores, conseguimos já 37 assinaturas e nós vamos agora atrás dos deputados que já estão mobilizados para assinar e a gente fazer, abrir uma CPMI exclusiva com relação a esse assunto com o sócio nordeste. Carlos Gabas compareceu à reunião da CPI, mas assim que os trabalhos foram abertos, o seu advogado informou aos parlamentares que o empresário não responderia aos questionamentos. Deputado, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, eu usarei meu direito ao silêncio. Desta forma, o presidente da CPI, o deputado Kelpes Lima, propôs ao convocado a saída do local da reunião para evitar possíveis constrangimentos, já que ele não iria responder a nenhuma das perguntas listadas. Acompanhado do seu advogado, Gabas deixou o auditório sem dar entrevista. Logo após a saída, Gabas seguiu em direção ao gabinete da deputada Isolda Dantas, do PT. O secretário-executivo do consórcio nordeste permaneceu no gabinete de Isolda até o final da tarde. Outro depoimento que também estava previsto era o do empresário Carlos Kerbes, mas Kerbes pediu para adiar o depoimento por conflito de agendas. A CPI aceitou o pedido. A nova data do depoimento de Kerbes já foi marcada. Será no próximo dia 24 de novembro. Após não conseguirem ouvir os depoentes da tarde, os membros da CPI listaram todas as perguntas que seriam realizadas aos convocados, aproveitando a transmissão da reunião que foi feita pela TV Legislativa da Casa. Parnamirim e Mossoró já começaram a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em profissionais da área da saúde. E estão abertas as inscrições de empreendedores para a Feira de Gastronomia e Arte da Praça de Mirassol em Natal. Esses são alguns dos destaques de hoje. Veja só. Parnamirim começou nesta quinta-feira a aplicação da dose de reforço em profissionais da saúde. Estão aptos a receber a D3, quem tomou a segunda dose em fevereiro. Já Mossoró iniciou ontem a aplicação da dose de reforço para esse mesmo grupo, pessoas que trabalham na linha de frente da pandemia. Em Natal, ainda não há previsão. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde, a Prefeitura está definindo a estratégia. A Prefeitura de Natal decretou ponto facultativo para esta segunda, véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Repartições da administração direta, indireta, autarquias e fundações não funcionarão no próximo dia 11. Serviços essenciais serão mantidos conforme decisão publicada no Diário Oficial do Município desta quinta. O empreendedor que quiser participar da Feira Gastronômica e Arte no entorno da Praça da Árvore de Mirassol tem até o dia 14 deste mês para protocolar a documentação na Secretaria de Turismo de Natal. Para o evento de final de ano, serão disponibilizados até 24 espaços comerciais, 14 gastronômicos e até 10 vagas para food trucks. O edital de credenciamento está disponível no Diário Oficial do Município. A feira acontece dentro das festividades do Natal em Natal. E esse ano, a tradicional queima de fogos nas praias de Natal deverão voltar a acontecer, após um ano sem Réveillon por causa da pandemia. A Secretaria Municipal de Administração de Natal faz no próximo dia 14 de outubro um pregão presencial para contratar a empresa que será responsável por realizar a queima de fogos. Segundo a FUNCART, a Fundação Cultural Capitania das Artes, os shows pirotécnicos vão acontecer na Ponte Newton-Navarro, na Redinha e na Praia de Ponta Negra. A Prefeitura ainda avalia se vai ou não permitir a participação do público e a gente espera que sim. E olha, começariam a ser vendidos hoje ao meio-dia os abadás para edição deste ano do Carnatal. Mas eu já acessei aqui o site, tá? E por enquanto, só aparece assim em breve, ainda não foi disponibilizado, viu Amanda? Não começou então. Mas a gente vai ficar aí acompanhando a venda dos abadás de três dias para o Carnatal deste ano, que está previsto para acontecer entre os dias 9 e 12 de dezembro. Segundo a divulgação nas redes sociais da Destaque, que é quem organiza a micareta, as vendas vão acontecer exclusivamente online, através do site ingresse.com.br. Os blocos, no entanto, ainda não foram divulgados. Para entrar na festa, os foliões terão que apresentar a Carteira de Vacinação Digital ou o Certificado Nacional de Vacinação, que podem ser obtidos através dos sites do ConectSUS ou ainda do RN Mais Vacina. Como a pandemia ainda não acabou, a realização da micareta foi autorizada, mas a realização da festa está condicionada ao cumprimento dos protocolos sanitários e também como vai estar, como estaremos no mês de dezembro. Lembrando que eles vão ter que fazer um teste ainda, né, Elô? Lembra? Vamos fazer um teste para ver como é que vai funcionar essa festa agora, né, com o passar da pandemia, que é assim que a gente espera que realmente até lá a gente já possa dizer que realmente passou. Enfrentamos, superamos, né, Elô? Pois é, com certeza. Olha aí, a gente está vendo as imagens aéreas. Muito bonita a festa. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta, sexta-feira, com um agendão, né, bem mais leve. Tem um monte, tem a chá de Dubrum, tem tudo isso para vocês. Meio dia e vinte a gente espera todos, tá? Tchau, tchau. Até lá.